Para estar aqui conosco, mas não obtivemos resposta, não me respondeu no WhatsApp, até hoje ele disse, ah, peço desculpas às pessoas que eu não respondi, etc e tal. Ontem nós relatamos aqui que ele havia até marcado uma live com um conselheiro e tal, parece que acabou não acontecendo. Aconteceu. Aconteceu? Pelo Instagram. Pelo Instagram, pois é. Então assim... Foi resposta de questionário. Respondeu questionário. Enfim, eu convidei para estar aqui para a gente questionar, nós vamos falar disso daqui a pouco. E tem novidade no Cruzeiro, mas antes o Thiagão chamou. Só uma coisa sobre a Sábia, que eu até acabei me manifestando. Eu não sou contra a Sábia pela forma como ela está acontecendo. Não, eu não sou contra mesmo, não. O que eu cobro é que o Atlético seja transparente e pague as dívidas que ele tem e que ele criou nos últimos anos. Então quando eu fiz essa brincadeira, falando sobre... Brincadeira mesmo? É, não, é que eu falei em tom de brincadeira, né? O Atlético não paga ninguém. E assim, foi num tom de brincadeira mesmo, mas é uma questão para cobrar o clube. O clube precisa colocar as contas em dia. Pagar o que ele deve aos outros. O clube precisa ser transparente. E aí... Mas ser contrário a Sábia não é algo que eu me colocaria hoje, nesse momento. Até porque lá atrás eu pensei de forma contrária a Sábia. Vendo o que é feito no Cruzeiro, especialmente no Botafogo, eu acho que é possível fazer um bom trabalho com o Sábia nos clubes. Então só para me posicionar aqui, HG, eu não sou contrário a essa Sábia não, mas acho que o Atlético precisa se preocupar bastante com a questão das dívidas que ele tem hoje e por isso essa cobrança eu fiz na fala anterior em tom de brincadeira. Eu recebi uma informação aqui que... Eu não sei se você falou aí, tá? Porque enquanto você estava dizendo, eu estava recebendo a informação aqui. Que o empresário do Zarate não recebeu nenhum centavo até hoje do Atlético. HG, é bem possível. O Atlético não paga empresário já tem mais de um ano, né? Então esse é o problema. O empresário do Júnior Alonso, na venda dele para o Krasnodar, que aconteceu no início de 2022, ou seja, um ano e meio, ele não recebeu nenhum centavo da comissão. Nenhum centavo da comissão. Então, cara, é grave isso. Tá errado. O Atlético precisa começar a pagar essas coisas. E é isso que eu faço essa cobrança. O Atlético precisa pagar isso, cara. Não pode ser assim, não. Senão viram outros Andrés Cures por aí, né? Exato. E outra coisa, é um negócio. E aí, cara, a gente vai botar a culpa no empresário, a culpa é do clube e não pagar. Você não paga empresário. E aí, sabe o que eu fico pensando? Eu estou querendo pular para outro assunto aqui. Sabe o que eu fico pensando? Você já imaginou, por exemplo, eu sou jogador. Aliás, o Valor é meu jogador. Eu sou empresário. Aí eu chego no Valor e digo assim, pô, os caras não estão comparecendo, irmão. A hora de pintar uma proposta, eu vou te tirar daí. Os caras não estão me pagando. Imagina eu falando isso na cabeça do Valor. Toda conversa eu vou, pô, os caras não estão me pagando, Valor. Primeira proposta é pintar, eu vou te tirar daí. Valor, eu vou te tirar daí. Aí o Valor entra em campo. Imagina o quanto isso... O quanto isso arrebenta com o psicológico do jogador. Muito. Mas, ô, KG, você não acha que o grafite seria uma boa, como você já achou legal, não? Cara, acho que sim. O grafite ficou parecido. Tem um tempo na foto aí. O grafite não merece isso. Tem um torcedor que é parte de um grupo de torcedores, que inclusive questionam muito a SAF, que é o Lucas Balbino. Está conosco aqui, André? Deixa eu abrir um espaço para o Lucas aqui. E lembrando que nós convidamos torcedores que são a favor, convidamos pessoas do Atlético. E, infelizmente, o Lucas está aqui, mas, infelizmente, não conseguimos quem tem um posicionamento contrário ao do Lucas. Ô, Lucas, peço para que você... Eu não sei exatamente o local que você está. Se houver a possibilidade de você posicionar de forma fixa o seu telefone, porque está tremendo muito aí, isso pode dificultar. Pode até cortar, André. Assim que ele posicionar, a gente volta com o Lucas. Agora sim. Sim, está feito. Agora sim. Acho até que agora ficou bom. Pode abrir a imagem. Ô, Lucas, eu queria que você... Aí é de torcedor para torcedor, tá? Qual é a sua visão do que foi informado até agora e de onde o Atlético, ou para onde o Atlético está caminhando, Lucas? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo aí que está presente no programa, que está assistindo. Assim, eu acho que é mais importante do que dar a minha opinião mesmo, trazer aqui o que vem angustiando a torcida, né? Que é a falta de transparência. Esse grupo de torcedores que você citou aí foi... Na verdade, não é nem um grupo em si para não falar que é uma coisa fechada, porque é uma ideia que a gente teve aí de apresentar uma contra-proposta, mas para abrir um debate mesmo, para a massa toda participar, sabe? Então, a ideia é ouvir a opinião de todo mundo. A gente não é contra a SAF, muito pelo contrário, né? A gente só é contra a falta de transparência, né? E aí, a gente trouxe alguns pontos ali que foram só um pontapé inicial mesmo, do que a gente acredita que poderia contribuir para o Galo ali no primeiro momento, mas que não são pontos fechados também, né? A gente quer ouvir todo mundo, a gente quer debater, a gente quer ouvir principalmente o Atlético, se possível, né? A gente acha que a massa é muito diversa, né? A nossa torcida é muito plural, a gente tem pessoas de muito conhecimento em todas as áreas, né? Até brinquei que a gente teve uns anos atrás aí um atleticano que descobriu uma espécie de abelha, né? E nomeou ela lá como atleticano, né? Então, assim, a gente tem muita gente para contribuir, sabe? Queria que fosse coerça todo mundo. Está falando, o pessoal criou a contraproposta da massa, né? E o Lucas é um dos idealizadores. Ô, Lucas, o que mais te preocupa? Quais os principais questionamentos que vocês fazem ao que foi, inclusive, informado até agora? É, é a transparência. Primeiro, é o principal ponto pré-SAF, né? Então, a gente entende que deveria ter uma transparência muito maior, né? A gente, trazendo aqui uma fala do Rafael Menin, né? Em uma entrevista que ele deu, acho que em 2022, se eu não me engano, em 2021, ele diz que caso a gente, no caso eles, né? A gestão, caso vá adiante com a SAF, não tenho dúvidas que faremos um amplo debate com todos. Imprensa, torcida e conselho. Nada será feito de forma assodada. E não colocaremos o clube refém de uma situação. E o que aconteceu é exatamente o contrário, né? Não está tendo debate, não está tendo discussão com ninguém. A gente, o Atlético está refém de uma situação. É, faltam oito dias para a votação. A gente não tem a proposta aberta, ninguém sabe como é que é essa proposta exatamente. A gente teve essa primeira coletiva aí do Bruno Muzi, né? Que respondeu algumas coisas, mas o que preocupa mesmo é a transparência, né? Quando ele responde sobre a cláusula de desempenho, né? É importante a gente comentar aqui. A gente colocou na conta a proposta lá para ter um orçamento mínimo para o futebol. A gente tem uma preocupação do Atlético continuar competitivo, né? Isso é uma coisa que o Botafogo e o Vasco fizeram na SAF deles. Eles tiveram ali um orçamento mínimo, baseado no mercado, é importante dizer. O Vasco, quando foi vender para 777, ele colocou uma cláusula que quando o Atlético, quando o Vasco for montar o orçamento para o futebol, ele vai olhar o que os outros clubes estão fazendo. E colocar um orçamento ali naquele valor, né? Dentro daquele valor competitivo. O Atlético, no caso, não tinha aberto nada sobre isso. Ontem, o Bruno Muzi, numa live que ele fez com o conselheiro, né? O Marconi. Inclusive, foi muito legal o Marconi ter tido essa iniciativa. Ele falou de um orçamento máximo. Não foi mínimo. Ele falou de um orçamento máximo. Então, ele falou ali de um valor máximo, um teto máximo para investir no futebol. Ele seguiu sendo cobrado pelas pessoas. Por que um orçamento máximo não é o mínimo, né? E aí, hoje, na coletiva, ele fala de um orçamento mínimo de 30%. 30% a 40% que ficaria, né? 30% o mínimo, 40% o máximo. Acho que vocês até comentaram sobre essa questão aí mais cedo no programa. Se a gente pegar o orçamento que o Atlético, a receita que o Atlético teve em 2022, foi 429 milhões. Se a gente olhar 40%, que é o teto, o orçamento máximo que o Bruno Muzi citou ali, 40% de 429 milhões dá mais ou menos 190 milhões. Está muito longe do valor que o Bruno Muzi falou que vai ser trabalhado ali nos próximos três anos, né? Lucas, eu queria que a gente estendesse esse debate aqui e, posteriormente, a gente quer te convidar para estar aqui. E seria muito bom que, no momento que você estivesse aqui, alguém que fosse a favor, porque não tem jeito. A razão de existir do nosso programa é pela audiência, é para a audiência, não é para a gente aqui. Eu só vou ficar satisfeito quando a audiência entender que está sendo representada aqui por quem questiona e por outros que são favoráveis. Então, nós vamos estender esse debate. Eu vi que vocês propuseram aí que houvesse um adiamento da assinatura de mais 60 dias, mas aí nós temos um problema grave, que é o fluxo de caixa do Atlético, que não passa de agosto. Então, se a coisa não funcionar, apelar, o Atlético pode ter seríssimos problemas na sequência. Então, você será convidado, te agradeço pela curta participação, mas é importante. E sinta-se convidado, aliás, pode sentir mesmo que isso vai acontecer e muito em breve, talvez até na semana que vem, Lucas. Obrigado. Eu te agradeço.